As formigas de fogo, também chamadas de formiga de fogo vermelha, são um grupo de formigas com ferrão e existem mais de 280 tipos em todo o mundo. Nem todas elas picam, apenas algumas têm ferrões fortes e dolorosos. Essas formigas são muito boas em se reproduzir, são bastante grandes e podem se adaptar às mudanças causadas pelos humanos. Elas se alimentam principalmente de plantas e sementes, mas às vezes comem grilos, baratas e outros insetos. Elas também podem atacar e ferir pequenos animais. É interessante notar que, ao contrário de muitas outras formigas que picam primeiro e depois esguicham um líquido ácido, as formigas de fogo picam para segurar e depois enfiam o ferrão na pele, liberando um veneno chamado piperina. De acordo com Justin Schmidt, sentir o ferrão delas é como andar em um tapete felpudo e tentar alcançar o interruptor de luz, mas você leva um choque elétrico quando o faz.